O internet está difícil, mas estamos por aqui, eu falo ao vivo aqui no Parque 18 de Maio, na feira da Sulanca e olha só, que pena que a gente vai poder mostrar pela experiência em rádio cidade mas a gente vê, apesar de uma pesquisa elaborada pelo Sebrae em todo o país constatar que 63% das empresas ainda não estão se preparando para a Copa do Mundo que já começa no dia 21 do mês que vem a gente já vê aqui realmente uma movimentação de alguns itens, como camisas, bandeiras e a gente vai até saber com a vendedora aqui um pouquinho Olá, bom dia, tudo bom? A gente está ao vivo aqui na rádio cidade estou vendo que você está com um banco aqui cheio de bandeiras e camisas já remetendo aí a Copa do Mundo, né? Conta pra gente, já estamos preparados, já estamos se preparando passou a campanha, agora está entrando a Copa com muita expectativa para o comércio melhorar, se Deus quiser vai dar tudo certo como é teu nome? Luciana Luciana, conta pra gente, uma bandeira, por exemplo, dessa aqui menorzinha que a gente está vendo aqui está custando quanto? está custando 5 reais se a pessoa quiser comprar em quantidade? aí sai a 4 reais entendi, uma camisa, por exemplo, infantil do Brasil infantil a gente tem no atacado está de 10 reais a qualidade do pano, o material é perfeito estamos aqui para oferecer qualidade ao cliente que o povo venha para aqui para a Feira de Caruaru não esqueça da gente do povo aqui de Caruaru e venha se for gastar o dinheirinha aqui na Copa ela está animada, viu? está animadíssima aqui, já com as bandeiras tremulando por aqui no banco dela sobre esse assunto, sobre essa movimentação aqui pós-eleição aqui na Feira da Sulanca a gente vai conversar agora com o Pedro Moura ele que é presidente da Associação dos Sulanqueiros Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade uma feira aparentemente tranquila, né? pós-eleição, isso é normal, né? bom dia aos jovens da Rádio Cidade sim, é normal, ele realmente está abaixo da expectativa, né? é muito abaixo, a eleição foi muito polarizada muitas pessoas ainda estão comemorando e nós esperávamos movimento fraco mas a partir de pra semana a partir de novembro, as feiras acontecerão domingos e segundas-feiras começando já sábado à noite as arrumações e nós estamos esperançosos que possamos vender melhor do que o ano passado os números serem muito mais positivos em novembro e dezembro do que o ano passado estamos esperançosos devido a isso o contrato é realmente a gente ver não só o banco aqui da Luciano, né? mas outros bancos também aqui, né? com artigos pra Copa do Mundo, né? a bola da vez agora passou a política, a bola da vez agora é Copa do Mundo, né? isso envolve realmente todos os brasileiros e consequentemente o setor de vestuário eles se preparam e começam a fabricação em larga escala de bandeiras, de camisas tanto infantil como masculina esse é um momento que vai realmente aquecer as vendas de todos os feirantes mas eles estão focados mesmo na mercadoria de final de ano na camisa, na calça, na moda, no vestido eles estão realmente se preparando pra justamente dezembro vender tudo que eles fabricaram e alcançar sim todas as metas de vendas que eles projetaram pra novembro e dezembro estou reforçando aqui pra o nosso ouvinte a partir do mês que vem a partir de novembro as feiras aí acontecem no domingo na segunda é a partir do dia 6 de novembro isso já é um calendário consolidado no ponto de confecções funciona as três feiras funciona Toritama, Santa Cruz e Caruaru aos domingos e aproveita os clientes que vêm pras três feiras consequentemente no domingo também dá a possibilidade de você radialista do profissional liberal do comerciário do bancário vim à feira comprar mercadorias de qualidade a feira de Caruaru é diferenciada porque tem o maior mix de produtos do Brasil nós não temos só a confecção temos o plástico temos o importado nós temos o artesanato nós temos o calçado então fora sem falar no comércio grandioso que nós temos então realmente você que está nos ouvindo quer revender na sua cidade venha pra Caruaru a partir desse domingo que você vai ter 12 mil pessoas vendendo pra você escolher o seu mix de produtos perfeito então Pedro muito obrigado viu por sua participação começamos aqui com Pedro Moura ele que é presidente aí da Associação dos Flanqueiros aqui de Caruaru e claro falando aí um pouco mais sobre a expectativa das próximas feiras que já a partir do próximo domingo acontecem aí aos domingos e às segundas-feiras até o final do ano então a gente já está aqui a minha amiga já está aqui só pra concluir aqui opa viu a camisa bonita do Brasil aqui como é seu nome? Segura não como é seu nome? eu você é de onde? Maria José vai de Palmares Palmares de Recife meu Deus gostou da camisa? gostei agora é culpa do mundo né? é tá certo então obrigado viu então é isso olha a movimentação aqui aparentemente tranquila na Feira da Sulanca nessa segunda-feira após a eleição que como disse bem aí o Pedro Moura polarizada mas deu tudo certo graças a Deus e aí vida que segue né? agora é Copa do Mundo e claro movimentação na Feira da Sulanca de Caruaru e enfim no Polo de Confecções do Agreste Renata Torres Mário Flávio Obrigada Alex pelas informações